E aí pessoal, tudo bem? Daniel aqui da QSP. Vocês estão vendo aqui mais uma aplicaçãozinha nossa. Então temos mais um vídeo aqui para vocês e hoje pessoal eu quero demonstrar para vocês uma solução para a gente poder controlar cargas a longa distância. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu preciso fazer um projeto de uma automação industrial num chão de fábrica, tá? Então lá no meu painel de comandos eu vou colocar o meu CLP. Estou usando aqui o CLP da QSP, que é um CLP em base no ESP32. Então vamos imaginar que esse CLP aqui, ele está alimentado, ele está conectado, instalado lá no painel de controle, no quadro de comandos, lá numa parte da fábrica. E eu preciso, por exemplo, atuar numa carga a uma distância, por exemplo, de 300, de 500 metros de distância lá no chão de fábrica. Preciso ligar, por exemplo, contatores, motores, alguma coisa desse tipo. Então não é viável com que a gente pegue e conecte as saídas aqui, o digital output e leve vários cabos, vários fios pelo chão de fábrica, tá? Até porque você vai ter uma perda aí de potência, uma perda de tensão ao longo do trajeto entre o CLP e a sua carga. Então a solução aqui, pessoal, é a gente usar um módulo de expansão de relé, tá? Esse módulo aqui da QSP é um módulo que ele tem oito saídas, tá? A relé, você pode conectar aqui até um ampere cada uma, tá? As saídas aqui fornecem 24 volts. Então você vai ter que ter lá na sua carga uma alimentação de 24 volts. Pode conectar, ligar, né, esse cara aqui num trilhudim, também num comando, num quadro de comando. Só que lá perto da quadra, lá perto da carga. E aqui, pessoal, a gente tem um outro CLP, né? O nosso CLP ligado aqui também em 24 volts. E a conexão, pessoal, entre esses dois, né, entre o CLP e o módulo, é via comunicação 485, ó. Apenas um par de fio, dois fios, tá? A distância entre esse módulo para esse módulo aqui, nós podemos atingir até 1.2 quilômetros de distância, tá? Dependendo do Bound Rate da sua taxa de comunicação, tá bom? Então aqui nesse exemplo, pessoal, o que a gente tem aqui? Eu fiz um programinha lá no VS Code, mas também pode utilizar a ideia do Arduino, para que você possa fazer, então, o seu código, tá? E enviar comandos, né, para o barramento 485, A e B. Vai conectar aqui no A e B desse cara. E aí, a uma distância de 300, 500 metros de distância, você consegue fazer o controle da sua carga, como a gente está mostrando aqui. Então, nesse código, a gente vai ligando sequencialmente, né, liga e desliga cada relê, vou fazer um teste aqui de I.O., né? Quando ele chegar aqui no último, ele liga muito rápido todos os relês, tá? E para não sobrecarregar a fonte, a gente liga sequencialmente, como mostrado agora, depois desliga tudo, tá? Então, a gente consegue testar aí todas as funcionalidades desse módulo aqui. Esse módulo, ele é alimentado com 24 volts, ele tem aqui um endereço físico, significa que você pode colocar mais de um desse módulo no mesmo barramento, tá? Diferenciando apenas pelo endereço dele, que vai de 0 a 127. Tem todas as proteções aqui do barramento 485, tá? E ele vai fornecer uma tensão de 24 volts, toda vez que o relê estiver conectado, tá, pessoal? Então, vamos lá para o computador, que eu quero mostrar a programação que eu fiz aqui no nosso CLP, lá no VS Code, para essa aplicação, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar com seus colegas e nas suas redes sociais. Muitas pessoas me perguntam onde eu faço minhas placas de circuito impresso. Pessoal, eu quero indicar para vocês a TEC-CI. Eles estão aí há 36 anos trabalhando com placas de circuito impresso, de face simples, dupla face, placas de fenolite, de fibra de vidro, de excelente qualidade, pessoal. Então, você que tem a sua produção ou também protótipos, né, pequenas quantidades, eu indico para vocês a TEC-CI. E agora, pessoal, eles têm aí o orçamento online, tá? Então, aproveito e indico para vocês e vou deixar esse site no primeiro link da descrição desse vídeo. Voltamos ao nosso vídeo. Pessoal, então, vocês viram lá na bancada o funcionamento, né, desse módulo de expansão, de relê, trabalhando aí com o nosso CLP com base no ESP, tá? E eu abri aqui, pessoal, o nosso VS Code com a programação do ESP. Vocês vão ver que é muito simples, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Deixa eu tentar abrir aqui, ó, o esquemático do nosso CLP. A gente vai observar o seguinte, ó, que o ESP32, pessoal, ele tem três UART, tá? Ele tem a primeira UART, que é a UART 0, né, RX e TX 0, que é utilizada na parte de programação e debug, e tem mais duas, tá? Tem a UART 1 e a UART 2. No caso aqui, pessoal, pra gente poder trabalhar com a comunicação RS-485, a gente tem aqui o pino 23, né, o IO 23, na verdade, o pino 37, que corresponde ao GPIO 23. Este faz a comunicação, né, quando vai transmitir e quando vai receber. E os pinos RX e TX, pessoal, no ESP32, você pode remapear. Então, por hardware, você consegue remapear esses pinos pra você trabalhar com RX e UTX, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Eu tô utilizando aqui o 32, lá no meu CLP, tá? Que é o IO 32 pino 8 e o IO 33 pino 9, né, pro RX e TX, respectivamente, tá bom? Que eles entram aqui, ó, no pino 1 e no pino 4. Então, pessoal, aqui no código, o que que eu faço? Eu incluo essa biblioteca hardware serial, tá? Porque ela vai permitir com que eu faça o remapeamento, né, da comunicação serial. Crio aqui, pessoal, o serial 485, tá? E coloco como argumento 1, porque a gente vai falar da USART 1. E aqui tá a definição do hardware, pessoal. Então, o TX é o pino 23, né, na verdade, ele é o GPIO 23, tá? Não pino, tá? GPIO 23. E depois a gente teria aqui o GPIO 32 e 33. Então, tá aqui, ó, 32 e o 33, tá? Criei aqui uma funçãozinha, pessoal, pra poder enviar, né, os comandos pela serial. Essa função aqui, ó, ela é definida aqui embaixo, ó. Tá? Então, o que que a gente faz, ó? Um digital write no TX enable. Então, a gente vai levantar esse pino aqui, ó, o 2 e o 3, né, pra gente poder enviar os dados. Eu espero aqui um milésimo de segundo e envio uma string, né? Essa string, ela é passada como argumento aqui pra função ESC serial, tá? Espero 13 milissegundos, tá? Até porque tem que passar toda a string e depois a gente, depois que a gente tiver certeza, né, que passou todos os bytes da string, a gente vai desabilitar o envio, né, fazendo com que o nível lógico baixe no TX enable, né, neste cara aqui, ó, no 2 e no 3. Tá bom? Então, quando a gente levantar nível lógico 1, eu vou mandar os dados aqui pelo pino 4, né, então no TX 485, e aí ele vai aqui para a comunicação 485, tá? Lá para o meu módulo de relé 485. E quando ele fica o nível lógico baixo, né, o TX enable aqui, eu consigo fazer a leitura de qualquer variação aqui na entrada do 485, tá? Isso aparecendo aqui no pino 1, beleza? Então, pessoal, uma vez feito isso, né, e já inicializado aqui o buffer com 1024, tá? Aqui eu inicializo a comunicação 485, né, com 9600 bits por segundo, 8N1, né, então 8 bits de dados, um stop bit e nenhuma paridade. Passo os pinos aqui, ó, os pinos que eu coloquei aqui, ó, 32, 33, eles são passados aqui. Então é nesse momento que eu faço o remapeamento da usarte, e aí eu escrevo aqui, ó, para desligar. Então aqui eu vou mandar o comando, pessoal, para quem não viu o vídeo anterior, né, onde eu mostro a programação do módulo de relé, o módulo de relé, pessoal, ele tem comandos que a gente manda pela serial, tá? Esses comandos, eles são interpretados lá no meu módulo de relé, e eles agem de acordo com o comando, né, ele vai ligar ou desligar o relé de acordo com o comando que chegar da comunicação 485, tá? Então no momento que eu ligo, né, o módulo, o CLP, né, o ESP32, né, o meu QSP do Iro Wi-Fi, no momento que eu ligo ele, ele já manda, né, uma condição para desligar todos os relés, tá? Então caso o módulo esteja trabalhando com algum relé e caia energia em volta, ou faça alguma situação que os relés, eles fiquem ligados, né, então quando eu der um reset ou quando eu inicializar o CLP, ele vai desligar todos os relés. Dou um tempo aqui de 100 milissegundos e depois eu fico nesse loop aqui, ó. Então nesse loop é o que vocês viram lá, ó. Ele liga o relé 1, dá um tempo de um segundo. Desliga o relé 1, dá um tempo de um segundo. Isso ele vai repetindo, né, para a gente poder testar todos os relés até o último relé, que é o relé 8. Depois na sequência eu mando o comando ligar relé todos, né, que é o liga relé T, e aí o módulo de relé, ele vai fazer a ligação sequencial com um intervalo, né, de 100 milissegundos entre um relé e outro, para que não sobrecarregue, por exemplo, para que não dê um undershoot na fonte de alimentação, e a gente espera 3 segundos e eu mando desligar aí todos os relés. E isso fica se repetindo, tá ok? Então pessoal, só para mostrar aqui, ó, que a compilação está ok, tá? Então a gente compilou aqui o programinha, e está com de flash aqui 20%, né, de RAM 7% aproximadamente, e para a gente poder fazer aqui o carregamento, né, eu vou clicar aqui em Upload, o USB já está conectado lá, o cabo já está conectado na USB do ESP32, né, está carregando aqui, ó. Opa, deu uma falha, acho que não está alimentado. Vamos alimentar. Vamos tentar novamente aqui. Estava desligado a alimentação. Vamos lá, novamente. Pronto, agora está carregando. Então, estava sem alimentação o meu CLP, e agora ele fez o carregamento com sucesso. Então pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, habilita o sino para que vocês possam receber as notificações assim que a gente postar um novo vídeo, pessoal. E qualquer informação com relação, pessoal, aos produtos da QSP, né, vocês podem estar entrando em contato aí no site da QSP Produtos, né, eu tenho aqui o CLP com Arduino, o CLP com ESP32, o CLP com STM32, e assim que a gente pegar e terminar aqui os testes e já estiver em estoque o nosso módulo de relay, ele vai aparecer aqui na aba de produtos da empresa. Pessoal, grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.